Digamos que hoje, e iremos chamar a hoje dia 1, dia 1 é uma segunda-feira. Quero determinar que dia da semana será o dia 300. Dia 300. Que dia da semana será o dia 300? Incentivo-te a parares o vídeo e a pensares nisto durante um instante. Bom, vamos escrever os dias da semana. Temos segunda-feira, vou fazer isto com uma cor diferente. Temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se tivesse um número menor aqui, podíamos preencher este pequeno quadro. Segunda-feira é dia 1, terça-feira é dia 2, quarta-feira é dia 3, 4, 5, 6, 7. Vou continuar. Dia 8, bem, será novamente segunda-feira. 9, 10. Estou praticamente a construir um calendário. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, isto até que é útil. Podia apenas escrever se pretendesse saber o dia 16 ou o dia 20. Podia escrever isso. Mas isto não me ajuda muito se o que pretendo é determinar o dia 300. Ou, especialmente, não será útil se pretender determinar, por exemplo, o dia 3000. Então, será que posso definir alguma forma matemática para determinar que dia será o dia 300? Bom, como podem ver, comecei por desenhar esta grelha aqui. Esta grelha tem linhas. E em cada linha temos os 7 dias da semana. E isto faz sentido. Existem 7 dias na semana. Então, será que existe uma forma, caso alguém tenha dado 16 sem ter desenhado esta grelha, de tu saberes que dia 16 é uma terça-feira? Bom, uma forma de pensar nisto que talvez te chama a atenção é que poderás dividir 16 por 7. Isto irá indicar-te quantas linhas estão antes do 16. Isto irá indicar-te quantas linhas estão antes do 16. Então, 16 dividido por 7 é igual a 2. Tens duas linhas antes do 16, aqui mesmo. Poderás ter 7 dias duas vezes em 16. E depois temos o resto. E depois temos o resto. Qual é o resto da divisão de 16 por 7? 16 dividido por 7 é igual a 2. 2 vezes 7 é igual a 14. E temos o resto de 2. Quando dividimos muitas vezes, interessa-nos mais este 2. Normalmente, só nos importamos com o quociente. Mas agora o resto é realmente interessante. O resto é muito interessante. Porque o resto indica-nos... O primeiro 2 diz-nos que 7 cabem 16 duas vezes. É o número de linhas que temos antes de chegarmos ao 16. Mas o resto indica-nos naquela linha onde está o 16. Então, o 16 tem resto 2 quando dividido por 7. Então, o 16 não é a primeira, é a segunda entrada da terceira linha. Então, será uma terça-feira. Terça-feira é o segundo dia. Eu sei o que estão a pensar. Será que isto funciona sempre? Bom, vamos experimentar com outros exemplos. Vamos imaginar dia 25. Dia 25. Vamos dividir 25 por 7. Então, vou fazer aqui. Eu posso fazer. Vou assegurar-me de que tenho espaço suficiente. Então, 25 a dividir por 7. Em 25, quantas vezes há 7? Há 3 vezes. 3 vezes 7 é 21. Temos resto 4. Então, vamos ver. Baseado naquilo, deixem-me reescrever isto. 25 a dividir por 7 é igual a 3. Resto 4 é igual a 3 com resto 4. Então, baseado nisto, se construíssemos a grelha, deveríamos ter 3 linhas de 7 antes de chegarmos ao 25. Depois, o 25 deve estar na 4ª coluna. Então, se está na 4ª coluna, deverá ser quinta-feira. Dia 25, baseado neste cálculo que fizemos, deveria ser uma quinta-feira. Então, vamos ver se isto funciona. Então, vamos para o 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. É, de facto, uma quinta-feira. Mas faz todo o sentido. Podes ter 3 linhas antes de chegar a 25. E depois, naquela linha, será a 4ª entrada, porque temos um resto de 4. 1, 2, 3, 4. Será uma quinta-feira. Então, agora estamos prontos para responder à pergunta que dia da semana é o dia 300. Vamos dividir 300 por 7 e ver o que é que dá. 30 a dividir por 7 é igual a 4. 4 vezes 7 é igual a 28. Subtraindo, temos 2. Baixamos o 0. 20 a dividir por 7 é igual a 2. 2 vezes 7 é igual a 14. E obtemos o nosso resto. E agora, damos muito mais atenção ao resto. 20 menos 14 é igual a 6. Então, o resto é 6. Então, se pensarmos em que dia da semana será, na sua linha, será a 6ª entrada. Será a 6ª coluna. Teremos 42 linhas acima disto. Mas o que queremos saber é onde está na sua linha. Então, o dia 300 será o 6º dia da semana, da forma como escrevemos isto. Será um... Será um sábado. O sentido de que ele está o a 5ª. A 6ª e a 24ª. É uma linha de divisão. A 7ª. A 25ª. Obrigado.